Andando, andando na presença de Jesus A cada momento, andando na presença de Jesus Ao cegar, ao levantar, ao dormir, ao despertar E andando pelo caminho, e andando pelo caminho Ha, 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 aleluia, ha, 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 glória a Deus Ha, 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 aleluia, ha, 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 glória a Deus A cada momento, andando na presença de Jesus A cada momento, andando na presença de Jesus Ao cegar, ao levantar, ao dormir, ao despertar E andando pelo caminho, e andando pelo caminho Ha, 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 aleluia, ha, 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 glória a Deus Ha, 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 aleluia, ha, 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 glória a Deus